Música Ia sexta semana né, família Matevian, Halot Matei Isin, saudoso de Olindo da Costa Amaral, Sarai, ia cemitério, jardim dos heróis da pátria, Metinaro Dili, saudoso Sarai, Hakoto Is e Hospital Nacional Guido Valadares, ia segunda-feira, semana né, Tampa Causa, Morras e a parte Ulun. Saudoso hau participa baluta libertação nacional, hoidade sanulresin tolu, ia tinan riunida atusia hitunulresin lima, nudar valentil toukun rasikan, depois de ukunan, saudoso na fatin contribui barraidane, continuu haknar-an, ia instituição militar, efi efidete ali. Saudoso Sarai Moris e aloron ruanuluresin hitu, fulan outubro, tinan riunida atusia nenuluresin rua, e aldeia Afaya Suku Barikafa, posto administrativo Luro, município Lautem, saudoso de Olindo da Costa Amaral, Sarai, Uambadaneng, Husimongwaling, Nainwalu. A shiny-feira nuluresin hitu, Então, eu tenho que fazer o tratamento de tratamento, mas eu espero que ela consegui. Então, eu estou aqui no estado de Tau Matan, critérios de saúde, mas eu tenho que fazer o meu pai, 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 o meu pai. Eu tenho que fazer o meu trabalho para evacuar o tratamento de tratamento. Eu tenho que fazer o meu trabalho para evacuar o tratamento, mas eu tenho que fazer o meu trabalho para evacuar o meu pai. Eu tenho que fazer o meu trabalho para evacuar o meu pai. Eu tenho que fazer o meu trabalho para evacuar o meu pai. para servir a instituição. O que é? 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 As a se estrae do nada, para quem está a família... é? 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 Porque o povo não tem que ser capaz de ser capazes de ser capazes de ser capazes de ser capazes de ser capazes. Fétima, que nem foi, nem foi, nem a carência. A nossa alma ainda há tudo. Há lá, o mundo não é pleno. Nem até não educa, nem a soldada. Bom, lá, o nosso acordo de peregrinação, a vida militar, e a mão, não é? O divisa. O senhor superior, tem a cor do... O seu divisa. O goleiro foi mantido. Famílias saudosas Raimós, Rússiba governo. A tutaumata na fatimba e não falo que o saudoso Sarainha Oana em Lima lheu-lheu acesso à educação. Equipa Cobertura, Ziamen.